E foi realizada hoje à tarde no Fórum de Rio Preto a primeira audiência de julgamento do processo criminal do acidente envolvendo um trem que matou oito pessoas no Jardim Conceição em novembro de 2013. Hoje foram ouvidas nove pessoas entre vítimas e testemunhas de acusação. O Ministério Público aponta quatro funcionários da Rumo, antiga LL, empresa que administra a ferrovia, como culpados pelo acidente. Um laudo da Polícia Federal constatou que o descarrilamento foi resultado de uma série de erros operacionais e materiais, como falha na linha férrea e problemas estruturais, além da velocidade que estaria acima do permitido para o trecho urbano da cidade. Nós falamos com a assessoria da Rumo, mas até o fechamento desta edição, a empresa não se manifestou sobre esse caso.